Sonho não acabou, acredite em você O jogo não virou, lute até vencer Sonho não acabou, acredite em você O jogo não virou, lute até vencer A vida não tá fácil pra mim e pra você Mas nesse mundo de meu Deus temos que viver Trabalhar, estudar pra sobreviver Uma vida dura é que temos, então vamos viver Com esforço e dedicação vamos conseguir Com aquilo que almejamos vamos prosseguir Com fé de eternação temos que seguir O sonho nunca vai acabar se não desistir Sonho não acabou, acredite em você O jogo não virou, lute até vencer Sonho não acabou, pode acreditar Acredite em si mesmo e o vá buscar Batalhando para uma vida melhorar A derrota é essencial pra se levantar É isso que nos motiva a caminhar Mesmo que tente no caminho de parar As adversidades vão se levantar As adversidades vão se levantar Tenha força nos seus braços para lutar Sonho não acabou, acredite em você O jogo não virou, lute até vencer O jogo não acabou, só tá começando É de pequeno que se faz um homem grande Seja você mesmo e jogue a pedra Derrube seu gigante e seja a fera Ninguém nesse mundo é capaz de derrubar Acredite na vitória mesmo com a derrota Mas vá, vá buscar seu sonho Porque só você pode o realizar Sonho não acabou, acredite em você O jogo não virou, lute até vencer Mas vou batalhar até vencer A estrada é estreita e o caminho é longo Mas vou cortar cada dificuldade que aparecer No caminho vão tentar me parar Mas a derrota é a lição pra se levantar Eu sei que no final já não vão ver a derrota E sim a vitória porque eu acreditei Sim, eu acreditei